Todo regime político tem certas preocupações com a sexualidade e regula o campo da sexualidade. Só que na ditadura o que eu identifico pelas minhas pesquisas é que havia um regime muito mais concentrado do poder político preocupado com essas questões morais. A gente não pode perder nunca de foco que o golpe de 64 é dado em cima de moral e bons costumes, da propriedade, de Deus, com a família. Então esses foram os pilares. É nesse momento que eles vão desenvolvendo a partir de 64, sobretudo a partir de 68, algo que a gente pode chamar de uma política sexual mais clara. Se você desafiasse as normas de comportamento tradicional de gênero e de sexualidade, você estaria atacando as próprias instituições e o cerne do regime. Porque a ideia é a de que o regime e a sociedade precisam ser plasmados pela estrutura da família. É uma ideia de você representar mesmo a sociedade de uma maneira autoritária, de um modo homogêneo, qualificando o que é aceitável e o que não é aceitável. O que não é aceitável, você vai jogar as margens, vai criminalizar em última instância. Nesse momento não havia nenhum tipo de reação que pudesse se contrapor à extrema crueldade com que pessoas homossexuais eram tratadas pela sociedade. Havia observações de humilhação o tempo todo, de calúnia, de acusação. E se você fosse considerado homossexual ou descoberto homossexual, ou pior ainda, pego em alguma situação que pudesse se denunciar como tal, a sua vida estava mais ou menos condenada. Então você tira qualquer possibilidade das pessoas conviverem com essa diferença e nesse sentido poderem experimentar também formas de ser diferentes. A gente pode identificar uma série de operações policiais basicamente destinadas a fazer uma limpeza mural das regiões centrais das grandes cidades brasileiras. Então era uma ideia de que havia uma população indesejável, normalmente composta de pessoas LGBTs, mas também prostitutas, negros. Era uma ideia de tirar essas pessoas da visibilidade da família brasileira. E nessas operações policiais tem registros de uma série de violações de direitos, desde agressões físicas, prisões arbitrárias. Essas pessoas eram extorquidas com frequência. Quem não pagava podia ficar dias ali. E, no fundo, não havia um tipo claro do que era suspeito. É qualquer pessoa que saísse dessa norma de comportamento de gênero, de sexualidade, do modo de se vestir. O que eles fizeram foi usar tipos legais que já estavam na legislação brasileira, como moral e bons costumes, perturbação à ordem pública, como contravenção penal de vadiagem. Então a ditadura usou muito desse expediente, de pousar esses tipos amplos para enquadrar as pessoas ali e impor uma privação de direitos, de liberdades para elas, com essas acusações genéricas. Pelo simples fato, então, de ser homossexual, você está tentando contra a ordem pública. 13 de junho de 1980, muito em conta da repressão policial que o delegado José Wilson Riquetti fazia aqui no centro de São Paulo, que chegou a levar de 300 a 500 pessoas por noite, se organizou a primeira marcha do Orgulho LGBT. Cerca de 500 pessoas do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento homossexual, como se chamava o movimento LGBT, elas marcham pelo centro da cidade de São Paulo, reivindicando que essa violência cesse. As lésbicas abrem essa passeata, todas de braços dados, formando uma corrente, uma barreira. E fomos caminhando até o Largo do Aroche. Nós convidávamos as prostitutas e as travestis que ficavam do alto do prédio. É, se você faz parte dessa luta também. E elas diziam, não, não, porque eles vão nos matar, eles já estão nos prendendo, nós não podemos. E essa passeata gritava com as mãos assim, somos todas putas, somos todas putas. E isso foi bastante significativo. A visibilidade que nós tivemos foi inédita. Tente imaginar, em 1980, esse grupo gritando eslogans contra o machismo e contra a homofobia no centro de São Paulo. Foi um ano revolucionário. E essa caminhada, ela passa a ser considerada a primeira caminhada antes mesmo de 1997, quando vai sair a primeira parada, né? Que era uma Kombi. E aí, à medida que as pessoas foram tomando as ruas, as pessoas foram se reconhecendo, reconhecendo os seus nomes, as suas identidades. E hoje o que você vê é um movimento impossível de ser detido.